Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje em que trazemos os meus favoritos de julho, portanto se querem descobrir tudo, fiquem desse lado. Estamos em pleno verão, ainda não fui tantas vezes à praia como queria, mas tem sido um bom mês de julho, com direito a festivais, um bocadinho de tudo e com uma barriga a crescer, vejam só, aqui está ela. E pronto, olha, hoje estou muito fazosa, eu confesso, tenho-me sentido muito bonita durante estes dois últimos trimestres da gravidez, estamos no terceiro, estamos quase, quase, quase no último mês, quase, quase, quase. Assustador como passou tão depressa, mas pronto, este vídeo não é sobre isso, portanto, bora lá então àquilo que eu mais vesti, que eu mais usei, que eu mais gostei no último mês, vamos. Vou então começar por duas peças de roupa que eu usei e abusei no mês de julho, uma delas que estou a usar agora, são estas calças aqui. Tenho usado muitas tipos de calças que são assim, com a cintura elástica, que são confortáveis, que são leves, que são frescas. Eu comprei algumas opções quando fui para a Itália, porque de facto houve muita roupa que me deixou de servir de verão, como é natural, e portanto também procurei comprar coisas no meu número normal, ou seja, tanto estas calças como a peça que eu vos vou mostrar a seguir são S, portanto, ok, se calhar o ano passado eu estava a usar o XS, mas não vai fazer diferença mais tarde, e portanto, como elas são ajustáveis na cintura, isso facilita imenso. Estas que eu estou a mostrar agora são da Bershka, e foram assim uma compra muito recente, portanto, vocês ainda conseguem encontrá-la em loja, provavelmente até em saltos, talvez. E foi assim, muitas peças que eu mais usei, que saiba usar imenso, porque são num tom neutro, são assim bem silverão, são ótimas agora para este período, mas não são as únicas. E hora que temos mais umas calças neste vídeo, e que fizeram muito sucesso nos meus stories, tive imensas perguntas durante a viagem à Itália, a questionar-me daquelas eram, são estas aqui, elas são verdes, são também elásticas, olha, neste caso por acaso comprei o M, estava agora a ver, provavelmente gostei mais de como assentava, estava a dizer que era tudo S, mas não, estas aqui comprei o M, elas são assim numa malha, mas são uma malha fininha, elas são muito frescas, porque têm assim uns buraquinhos, e cá em baixo, na perna, têm assim esta abertura lateral, que fica muito gira depois com o calçado. Elas são da Mango e também as comprei no início de junho, final de maio, início de junho, portanto, vocês conseguem também encontrá-las, muito provavelmente, e valem super a pena, tanto umas como as outras, porque são muito, muito confortáveis. E eis que, eu não trago calçado todos os meses para este tipo de vídeos, mas desta vez teve que ser para vos apresentar estas meninas aqui, que basicamente são uns chinelos da H&M, que são muito, muito confortáveis mesmo, é que elas são tão leves, vocês não estão mesmo a perceber, elas são muito, muito leves, são extremamente confortáveis, não fazem o pé transpirar imenso, então tenho usado bastante com um bocadinho de tudo, porque elas acabam de ser um desenho assim muito minimalista. Elas foram, são sem erro, R$19,99 na H&M já há algum tempo, mas eu vi que elas continuam à venda no site, portanto, fica aqui esta mega dica de uns chinelos fofos, muito confortáveis. No que diz respeito a acessórios, continuo a não largar o meu relógio favorito da Radiant, que é este aqui, está sempre, sempre comigo. E, entretanto, adicionei também à minha coleção estes brincos também da Radiant, são de uma nova coleção. Basicamente é um sol e depois tem aqui esta pedra e são super leves, super queridos, são bastante versáteis e acho que gritam verão por todo lado. Outra coisa que tenho usado imenso é este colar aqui, da Parfois, assim, dourado e depois com umas miçangas brancas. Tenho gostado muito também desta combinação. Aliás, hoje o colo que estou, assim, muito dentro dos brancos, pretos e dourados, é um mudo que eu tenho gostado imenso de usar e que, sem dúvida, classifica também aquilo que foi o meu mudo no mês de Julho. No que diz respeito à beleza, tenho duas novidades a partilhar convosco que estou usado, nesta maquilhagem, que é basicamente esta combinação de lábios, que eu tenho usado bastante. É engraçado porque foi preciso eu perder o meu pillow talk da Charlotte Tiberi, esse batom, para começar a usar outros que tinha cá em casa fechados, que até foram de press kits e de ofertas das marcas, como é o caso deste. A Makeup Factory tinha-me enviado, assim, algumas novidades. E lá está, foi o momento de experimentar estas duas belezas, que não consigo largar agora. Uma delas, então, este lápis de lábio. Ele é o Color Perfection Lip Liner, o 30. Tem, assim, um tom acastanhado e eu, basicamente, contorno os lábios com este lápis aqui. E depois vou buscar, então, este Lip Gloss, o High Shine, o 04. Eu gosto imenso porque ele tem, assim, este pincel muito, muito fininho. Apesar de ser Lip Gloss, não é daqueles Lip Gloss que ficas mesmo sem ter-te muito besuntada e que parece que tudo agarra, não. É muito leve, tem um brilho muito bonito, havia vários tons. Eu adoro este aqui e tenho usado praticamente todos os dias esta dupla. Vamos agora ao alimento do mês. Eu quero muito partilhar uma coisa convosco, que eu acho que é sempre útil saber e que me chegou aqui em casa, foi uma oferta, o Masterchef Portugal, de um tom só está pronto. E tem algumas refeições disponíveis no El Corte Inglês. Basicamente, os quatro finalistas criaram cada um a sua receita e daí estas embalagens estão lá à venda. E enviaram uma de cada. Nós, eu e o Francisco, já comemos duas. Porque a verdade é que entre dias de teletrabalho em que estamos os dois com reuniões até a hora de almoço isto dá mesmo muito jeito. E eu só pensava, se me enviassem isto depois do nascimento do meu abé, isto ia dar muito, muito jeito. Portanto, nós já comemos duro. Sobraram outras duas. Eu tinha aqui uma só para exemplificar. Esta aqui, por exemplo, é da finalista, é da Ana. E é arroz malandrinho de bacalhau com coentros. E basicamente isto é só tirar esta parte de papel, colocar no microondas tal e qual como está e quando ele depois faz um barulhinho, quando está pronto. Quando está pronto é tipo 2 minutos. Obviamente que não é o tipo de refeições que nós comemos todos os dias. Nós fazemos, confeccionamos nós as nossas refeições 90% das vezes. Mas há efetivamente dias em que é mais complicada a gestão e encomendamos. Ou é sempre vou ter estas opções. E como eu não sabia e fiquei a conhecer agora, só vim partilhar convosco. Chegámos à categoria do produto mesmo, que pode ser qualquer coisa. E em julho eu tenho este aqui para partilhar convosco. Isto basicamente é um desinfetante de calçado, que é o Sanitol. Que basicamente elimina os micróbios responsáveis pelos maus ou dores. Primeiro, eu usi isto há muitos anos. Não esta marca, mas já na casa dos meus pais usava este tipo de coisas para o calçado. Não só para eliminar micróbios, mas também por causa da transpiração. Porque eu na altura dançava, portanto todos os meus ténis, coitadinhos, ficavam super transpirados, então sempre tive o hábito de dar este tipo de coisas. Agora eu estou a testar este aqui da Sanitol, que diz que destrói 99.9% de bactérias, fungos e vírus. E tenho estado a gostar, portanto, sigo destacar aqui neste vídeo. E agora falemos de experiências. Ora então, a experiência do mês de julho foi, provavelmente, o momento de montar o berço, montar a cómoda. Ou seja, o quarto do nosso bebê está a começar a ganhar forma. Estou agora na fase da decoração. Obviamente que vamos ter conteúdo sobre isso, não só aqui, mas também no Instagram. Não se esqueçam também de me acompanhar por lá. É Andrei Guerreiro com dois O's no final. E então é uma fase mesmo, mesmo gira. Agora também foi a fase de preparar malas de maternidade e tudo mais. Portanto, julho foi, de facto, mais focadinho. A segunda metade de julho, mais focada aqui na chegada do nosso bebê. E pronto, ali está assim uma fase mesmo, mesmo gira. Mas está a passar tão rápido que é assustador, como eu estava a partilhar convosco no início. Mas pronto, deixemos isso para o diário do terceiro trimestre que eu hei de partilhar convosco. Mas sem dúvida que foi uma das experiências do mês de julho. Por outro lado, tivemos também festivais de verão. Portanto, se eu em junho já tinha ido ao Rock in Rio, eis que agora em julho vou ao Noz Alive. Portanto, o meu segundo festival grávida e, na verdade, o último, porque não tenho mais nenhum em vista. Fui no dia 12 ver a Dua Lipa, a convite da Joaquim Chaves Saúde. Eles têm um stand. Eu já tinha reparado no ano passado, quando fui. Que é um stand totalmente pensado para grávidas, ou seja, há casas de banho só para grávidas. Há sempre água disponível. Há profissionais de saúde disponíveis para qualquer eventualidade ou necessidade. E o próprio stand tem algumas dinâmicas muito engraçadas. Além de haver uma bancada para nós vermos os concertos sentadinhas, com uma vista incrível ao palco principal. E, portanto, eu gostei imenso da experiência. Agradeci muito o convite. E, pronto, lá fui eu ver Dua Lipa. Vibrei, vibrei, vibrei com este concerto. Porque conheço praticamente todas as músicas. Acho que ela tem uma ótima energia. E, de facto, o público estava... Não sei explicar. Havia uma energia no arco mesmo incrível. Portanto, adorei o concerto. Adorei o Noz Alive. É sempre um recinto que só é difícil para estacionar. Tive uma hora e meia para estacionar e eu, Francisco. Mas, depois, lá dentro aquilo é super tranquilo. Tanto para entrar, como para sair. Obviamente, que estando grávida, também tenho algumas regalias a outras zonas para onde eu posso entrar. E, portanto, isso também é bom. E foi, sem dúvida, assim, a experiência do mês de Julho. Além de toda a parte de preparação de chegada do nosso bebê. Séries e filmes. Confesso que é uma coisa que anda assim mais paradita. Não tive tempo, basicamente, no mês de Julho. O que tenho acompanhado são os casados à primeira vista que dão na SIC. Sei que há quem goste, há quem não goste. Eu já vi este formato na SIC Mulher quando era o australiano. E, obviamente, que é todo outro nível no sentido daquilo que acontece. Não para melhor, às vezes. Mas já acompanhava, quando estriou cá em Portugal, o formato. Eu também acompanhei. Depois, o segundo, não tanto. E agora estou a acompanhar esta também. E confesso que gosto de ver. Adoro perceber as dinâmicas entre casais. A construção da relação à coisa a começar. É engraçado ver isso de fora. E ver também aqui como algumas pessoas são moldáveis e outras não de todo. E, portanto, na verdade, assim, a nível de televisão é isso que eu tenho visto quando tenho tempo. E, portanto, este foi o meu mês de Julho. Estou entusiasmada para o mês de Agosto. Vai ser, assim, a reta final da gravidez. O final de Agosto com o início de Setembro. E, pronto, estou relaxada, estou calma. Estou pronta para aproveitar o mês de Agosto. Quero muito ir à praia. Relevei pouquíssimas vezes ainda. E, portanto, é isso. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não fizeram. E vemos no próximo domingo. Tchau! Tchau! Tchau.